Música Olá amigos que assistem os vídeos do Chaguinho Pescador Estamos aqui hoje na farinhada Farinhada aqui da Tia Lino De Cruzeiro Portanto eu não fui convocado para trabalhar Mas eu e o Chaguinho Pescador trabalho muito de farinhada E no entanto eu vim fazer uma visita aqui agora à tarde As pessoas que estão trabalhando ali Já tem muita gente descascando mandioca Pois é, e aí a foto da farinhada é trabalhar de prensseiro Como esse ano eu não fui convocado para vir trabalhar Tinha falado com meu amigo aqui, Chaga, o Chagapim Inclusive que é o Chagapim Pois é, e a novidade aqui da farinhada para mim É a prensa no macaco Uma peça aqui, uma peçazinha de trau A gente vai ver aqui dentro Só mostrar aqui Porque as prensas que eu já trabalhei Nas outras farinhadas Prensa de parafuso E varão, né? Antes era de varão Aquela da carnaúra que tinha colocado no ombro Perestolá também, né? E depois ficou mais moderno Fizeram uma prensa de parafuso Porque agora Como as coisas estão ficando mais modernas Agora é Ideário de usar uma caca aqui Uma peça hidráulica aqui Que é muito mais fácil para trabalhar A gente coloca mais pouca força Também a gente não machuca muito a coluna Pois é, é isso aí Eu estou aqui com meu amigo Chaga Ele que é o prensseiro oficial da farinhada E agora eu estou aqui só auxiliando Ajuda aqui para ele, ó, força Vamos lá Estou mexendo aqui a prensa Vou pegar um bolo de massa para ajudar o xarapim Mostra lá, ó Para mostrar aqui o curso aqui da massa Só lembrando aqui para a galera Que essa massa aqui já foi lavada Ela já foi passada por um processo de tirar gomo Não é isso, Tia Tonha? Isso, né? A Tia Tonha aqui Como nós falamos nos vídeos aí É para toda coisa que ela está no meio É pescaria, é farinhada É... Toda coisa a Tia Tonha está sempre presente Pois é Essa massa aqui já foi lavada Está vendo ali as tiradeiras ali Estão lavando, tirando a goma Aqui já passou por um processo E agora a gente vai prensar Para depois levar para o forno É isso aí Só dar uma ajudada aqui e ver como é que... Funcionou o negócio aqui Como é que funciona, né, xarapim? Aqui Arrumou aqui Aí aqui a gente usa aqui uma... Uma peçazinha, tablete? Aí dobra aqui... Aí dobra aqui... Aí dobra aqui... Aí dobra aqui dá uma auxiliada aqui Colocar aqui na liguidinha certa E aí coloca o pano Mais um pano Pronto, agora o pescador vai pegar a massa novamente Olha só, acabamos agora de colocar aqui a última camada para finalizar aqui as camadas de encher a prensa Agora, por último aqui, colocar a grade, a gente vai colocar aqui o chanfrão Lembrar que é essa pequena peça aqui Essa pequena peça, acho que toda vez que o xarapim vai colocar aqui, acho que ele deve pedir ajuda para alguém, né? Com certeza Então vamos lá pegar aqui com jeitinho aqui, né? Até de mau jeito aqui a respeito da coluna, mas vai dar certo É, pariado E lá, aí do outro lado é... Pariou de um lado, pronto Pronto, é isso aí Colocamos agora aqui o chanfrão Agora a gente vai utilizar o seco, né? Em seguida nós colocamos aqui A tão esperada peça aqui, a minha curiosidade é essa peça Porque... Onde eu trabalhava era só prensa de faracruz Ferafim, mas só lembrando que você também é a primeira vez, né? É a primeira vez com essa aqui também, hein? Pois é, rapaz Exatamente É isso aí Novidade Pra mim e pra ele, né? Ele tá trabalhando a primeira vez, eu tô vindo aqui Dá aqui uma força pra ele e ao mesmo tempo conhecer aqui o equipamento aqui Aí tem que nivelar Esse pau aqui, que pode ser tudo igual, né? Pois é É, porque se não colocar tudo certo, na hora que eu colocar, ele vai descer ao contrário Essa prensa aqui foi idealizada pelo meu amigo Liton e sou da roça, não é isso? É, eu copiei, aliás Copiou, né? É, deu outra região Você já tinha visto em outra região? Foi Pois é, mas só que eu gostei, viu? A ideia é nova aí Já tem outras casas de farinhada que eu já venho utilizando, né? Essa peça aqui, esse equipamento Você é muito mais prático, né? Engole muito a coluna Pois é isso aí, gente Nosso amigo Toninho do canal Sou da Roça Foi ele que copiou E tamo aqui, testando aqui Eu, a primeira vez O carapim já é a primeira vez, mas já tá aqui desde cedo Pois é isso aí Estamos finalizando aqui pra nós poder colocar aqui a peça E vai lá aqui no meio do centro No centro dessa outra peça aqui pra ficar certinho Pra não correr o risco pra descer ao contrário Isso, agora vamos colocar o macaco Pronto, agora O negócio é esse aqui Vou até, posso pegar aqui pra ver o peso bom Pronto Faz de conta que agora eu sou o preseiro oficial Isso Isso aí Vamos atualizar bem no centro aqui Isso, tá bom Isso aqui é um macaco hidráulico aqui Todo mundo conhece Essa peça aqui Vou pegar ele mais pra ficar um pouco Então, vamos bem no centro Só com a madeira Só com a madeira de cima Ok Aí depois tem que mexer nesse paracolinho aqui Primeiro você tem que fechar aqui, ó Quem entende de oficina Até mesmo quem tem um automóvel, né? As pessoas que tem automóvel Utilizam também esse equipamento aí Talvez não seja desse tamanho, né? Porque esse aqui é de 30 toneladas, né? 30 mil quilos, sei lá como é que estão no lado Isso Essa é pra ter ficado pro lado de lá Mas não tem problema não Acho que ela não vai atrapalhar não Aqui ela vai subir agora Pois é, agora é só bombar Essa parte aqui muita gente conhece Aqui da parte hidráulica aqui do equipamento É, é o que nós costumamos na nossa região Que nós chamamos de macaco Centralizar no meio dessa peça de ferro Exatamente Pra que não venha ali machucar E danificar ali a peça de madeira, né? Aí começamos a sair água Já nem encostou ainda Pois é Só lembrando que Com essa peça aqui É muito mais rápido Pra enxugar a massa, né? Só começa a parar pra você roda Aí tem que esperar, dá o tempo pra poder roda de novo Porque olha isso Gera um Um certo peso, né? Aí fica Fica muito Muito apertado Muita peça 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 Eu já tava Mais devagar Sobe em dez Sobe em dez Eu já tava curioso Já tava pra pedir também Pois é, desde cedo hoje Que eu falava Hoje eu vou na casa do Parinhado Conhecer a preça Lá com o macaco hidráulico lá Diz que é muito rápido Mostra a água caindo lá Pois é Só vendo aí, ó Ainda nem apertou ainda muito Mas já tá Maneirinho Maneiro Maneiro Já pensou, moço Na preça de parafusar Você coloca a peça E leva e volta Aqui não, né? Uma espécie de bombeamento Aqui Pois é A gente pensa que não tá subindo Mas o que tá vestido É o macaco mesmo Não é só a peça lá em cima Pois é E essa preça aqui também Ela de brade assim Você pode apertar Bastante Que não vai Tipo assim Não vai subir água Com as preças que é feito Cachorrazinho de madeira Aquela lá A água sobe Aí não enxuga a massa expressa Aqui Até o vento aqui, né? Ajuda Ajuda a secar a massa Parou Só lembrando Após esse aperto aqui Aí a gente aguarda um pouco Espera essa água escorrer Toda a água descer Desse aperto, né xarapim? Aí depois que descer essa água Que você chegar aqui Que não estiver pingando mais Aí você vai Vai desbombear o macaco No outro tirar ele E colocar mais peças Dessa aqui Pra que o macaco Porque a espessura dele aqui Como a gente tá vendo É um pouco curta, né? E aí De vez em quando Precisa tá trocando de seco Porque na medida Que vai bobeando Essa massa vai descendo Vai unindo E vai abaixando Então a gente tem que Sempre tá isso aí Trocando Eu acho que já tá chegando aqui Tá finalizando aqui Pra gente chegar no final de pedra Tá descendo Pois é isso aí pessoal Agora aqui é só aguardar Aí em seguida Que não tem mais Não tem mais nada Aqui que hoje É só colocar mais sepa Depois que abaixar aqui Esse hidráulico E aí é só colocar mais sepa Até na medida Que for enxugando a massa Colocando mais sepa E aguardar Deixa ela pinga Pois é isso aí pessoal Pois é isso aí É isso aí Foi mais um vídeo Do canal Cháquinha Pescador Agradeço imensamente A todos os inscritos Aqui com o meu Xarapim Chaga Que é o preenseiro oficial Aqui da farinha da Tia Lina Pois é isso aí Agradeço imensamente A todos os inscritos aí Deixe seu comentário Na medida do possível A gente vai estar respondendo A cada um de vocês Valeu, valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau